Te amar, te esperar, por quem não espera em ti Pelos que não creem, eu estou aqui Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Te esperar, por quem não espera em ti Pelos que não creem, eu estou aqui Estou aqui, estou aqui Ser amado e te amar Olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não espera em ti Pelos que não creem, eu estou aqui Te amar, por quem não espera em ti Pelos que não creem, eu estou aqui Te amar, por quem não espera em ti Pelos que não creem, eu estou aqui Te amar Te amar